A gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta, que é a respeito da desvalorização, assim como a gente vem acompanhando há alguns dias, dos produtores de leite aqui do estado de Rondônia. Eles estão se sentindo desvalorizados e várias manifestações estão acontecendo. A gente convidou a deputada federal, Jaqueline Cassol, para falar sobre esse assunto, opinar, inclusive nessa semana a gente já rodou um material dela falando que está tentando lutar pela categoria, lutar pelos produtores. E mais uma vez a gente então vem com a entrevista com a deputada, seja bem-vinda à nossa programação, obrigado por aceitar o nosso convite, deputada Jaqueline. E esse é um tema muito importante, o nosso estado hoje, ele está, a economia gira também em torno da bacia leiteira, então é muito importante a gente falar desses profissionais que estão passando por essa luta nesse momento. Primeiramente, cumprimentar a todos vocês, cumprimentar o Max, cumprimentar você, Gislaine, as pessoas que estão aí nos assistindo. E, inclusive, essa semana eu estou em Brasília, fiz o uso da palavra no cremário, que estamos na luta pelos nossos produtores de leite de Rondônia. Hoje, nós, Rondônia, somos o maior produtor de leite da região norte. E, pasmem, Gislaine, infelizmente nós temos o menor valor, inclusive da região nordeste. O nordeste tem valor maior do que o nosso no litro de leite. Então, hoje, e para piorar também a situação, hoje os laticínios, o produtor de leite, ele entrega o leite dele, mas ele não sabe quanto que ele vai receber no final do mês, embora tenha uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, obrigando os laticínios a informarem o valor do litro de leite, mas isso não é cumprido. Então, aí no Estado, a gente tem acompanhado essa luta dos nossos produtores, a gente tem cobrado uma posição do governo do Estado, porque compete ao governo do Estado tomar uma posição e realmente defender os nossos produtores de leite, que realmente são aqueles que tanto lutam, acordam, ainda antes do nosso sol nascer, e agora estão aí desprestigiados e abandonados. Deputada, o que seria de responsabilidade do Estado para resolver essa situação? De que forma que eles poderiam amenizar e hoje valorizar esses profissionais? Bom, primeiro, os laticínios, eles dizem, usam como argumento que, dando em vista a pandemia, o consumo diminuiu e que eles não estão suportando esse valor. Só que, para o restante do Brasil, existe o consumo, os laticínios pagam um valor que é justo para os produtores de leite, e isso em todas as regiões. Já em Rondônia, não. Hoje, o governo do Estado, ele concede subsídios para esses laticínios. Então, o porquê que eu digo que quem tem que resolver isso é o governo do Estado, que agora, inclusive, tem colocado a polícia militar para impedir aí os bloqueios, as manifestações, inclusive com spray de pimenta, hoje, pela manhã, lá na região do Vale do Jamarim, Machadinho. Então, eu vejo quando a polícia militar, que é do Estado de Rondônia, ela está cumprindo ordens do governo do Estado, ela tem que estar ali resguardando o nosso produtor, ela está dando guarida para os laticínios. Então, ela pode muito bem, o governo do Estado pode chegar muito bem, sentar com os laticínios e falar, olha, nós vamos tirar o subsídio de vocês, porque não é justo o nosso agricultor, o produtor de leite, porque, geralmente, ele é produtor de leite e alguns também são produtores agrícolas, são agricultores, e hoje estão desassistidos. Mas aí, algumas pessoas podem falar, mas eles estão fazendo a escolta dos caminhões para irem até aquelas propriedades onde os produtores, onde os agricultores estão ainda fornecendo leite. E aí, a gente fala, hoje, Zane, o seguinte, o que eu defendo, muitos produtores continuam entregando porque é a única fonte de renda deles. Então, eles se veem obrigados a vender. Então, eu vejo hoje, como deputada federal, eu gostaria de estar podendo ajudar muito mais, mas a gente está em conversa aqui com a Conab, com o Mapa, tentando uma audiência com a ministra Tereza Cristina, para que também possa intervir aí no Estado, mas a competência para fazer isso é do governo do Estado e a Assembleia Legislativa, eu conversei com o presidente Alex Redano, eles estão na luta aí também, mas o governo marcou uma reunião para o dia 19. A crise é agora, não é daqui quatro dias. Então, assim, eu lamento, lamento muito essa postura do governo, os produtores de leite têm o meu apoio e o que tiver o meu alcance, pode ter certeza, você aí que está nos assistindo, você, Zane, nós estaremos aí ajudando a nossa bacia leiteira, os nossos produtores de leite. Muito obrigada, deputada, agradecida mesmo pela explicação, por falar desse apoio também, estamos à disposição para mais novidades e sobre os avanços aí, do que vai acontecer nos próximos dias a respeito dos nossos produtores de leite. Eu que agradeço, Zane, e assim, para quem está nos assistindo, às vezes não está acompanhando, é inadmissível que pagava-se R$ 2,20 no litro de leite, e do dia para a noite baixou para R$ 1,20 e agora está baixando para menos de R$ 1,00. R$ 1,00 não cobre nem o custo de produção, então, assim, isso não pode ser aceito. Obrigada, Zane, obrigada a todos aí, e a gente segue à disposição de vocês também para levar a informação do nosso trabalho aqui em Brasil. Um abraço a todos. Obrigada, Zane.